Para você que entrou nesse vídeo para saber exatamente o consumo da Vestrom 800 e não quer assistir o restante do vídeo, quer ir direto ao ponto, então já vou falar para vocês, para você né, esse aqui é o consumo dela, quilometragem inicial, estava 927, quando eu abasteci, enchi ela, quilometragem final que eu fiz hoje, deu 1177, total deu 250 km, certinho, nossa, não é verdade, E o consumo que eu gastei lá, que eu enchi, o tanque deu 11, quase 12 litros, então o consumo no tanque deu 20,95 km por litro, então esse seria o consumo, então se você quer saber apenas, queria saber apenas o consumo, então esse seria o valor, perfeito? Agora, se você quiser continuar o vídeo, então vamos continuar o vídeo. Agora o Kleber aqui, está abastecendo a motoca, né Kleber, vamos ver quantos ele está, até encher a boca ali. Bem, aí está bom, aham, bem ali, isso, bem ali, bem nessa parte ali. Então, R$91,14, vamos ver quantos Cayenne está aqui. Está bem na boca ali, olha. Deixa eu ver aqui quantos Cayenne está marcando ali. 927 km, tanque cheio. Agora vamos fazer o teste de consumo para ver quantos ele está fazendo. Quantos ele está fazendo. Bom, a rota de hoje vai ser assim, né, deixa eu ver aqui, eu estou no norte de Curitiba, né, aqui na parte de Pacaxeri, Boa Vista, aqui, Tinguí, aqui. Então, eu vou sair daqui, vou pegar a 277, sentido Praia, sentido litoral do Paraná, e no contorno sul, eu vou pegar o contorno sul, né, fazer um trajeto aqui, e vou lá para o sentido Araucária, e vou para Lapa. Vou almoçar lá em Lapa, nesse restaurante aqui, ó, Apetito, bem aqui, ó, Restaurante Apetito. Essa estrada aqui, de Lapa até o Porto Amazonas, Palmeiras ali, é muito bonito. Eu sempre gosto de fazer esse trajeto aqui. E daí daqui, eu vou lá para a Cachoeira do Jacaré, para vocês conhecerem. É muito legal essa Cachoeira do Jacaré, é do lado da rodovia. E daí de lá eu vou retornando para Curitiba, passando para o Campo Largo e volto para o norte de Curitiba aqui. O total de quilometragem que eu vou fazer, vai ser em torno de uns 224, vai estar uns 200km. Quero apastecer com 200km para ver certinho, tá? 3 horas e 40 minutos de passeio, tal. Agora são, que horas são agora? Deixa eu ver aqui. Agora são 8h42, acho que eu vou sair daqui umas 9h30 por aí. até ajeitar, tomar banhos, tal. Então eu vou fazer esse teste de consumo, para ver quanto que a motoca está fazendo. Não, aqui não vou não. Aqui não vou, vou para cá. Acho que eu vou voltar direto para cá, né? Tá louco. Aqui o pneu dianteiro era para ser 33, então tá 30, então vou colocar 33, ups, 34. E aí, agora eu vou tirar, tem que tirar bem rápido para não soltar. Deixa eu ver. Oh, shit, oh, shit. Aí. Tirei. Pronto. Agora a motoca está... Perfeitas condições para rodar. Esse aqui é um carregador portátil. Esse aqui é muito bom. Tem um outro modelo que o pessoal estão recomendando, que é um redondinho assim, sabe? Que é um botão redondo. Eu tive aquele, não gostei. Eu usei ele três vezes, daí a bateria não carregava mais. Esse aqui comprei no mercado livre, esse aqui é o modelo... Se eu for comprar, recomendo comprar esse modelo aqui. Porque esse modelo aqui, ele já está comigo faz tempo. Comigo faz tempo e nunca me deu problema. Beleza? Bom? Bom, agora a moto está com quantos km? Vamos fazer... Ok. 941 km. Eu tinha abastecido com ela, acho que é 927. Está mais esquentado agora. Dei tirar o carro e dei tirar a moto. Agora estou com um novo microfone. Vamos testar esse microfone. Aqui. Estou... Vou voltar aqui. Exit. Close. Beleza? Aqui. Trip 1, né? Vou resetar ele. Trip 2, também vou resetar ele. Tá. A moto está com 941 km rodados. Já fiz a primeira revisão. E hoje eu vou testar esse microfone novo. Quer dizer, não novo não. Eu comprei ano passado, antes de viagem para o Atacama, como um microfone de backup. Comprei ali naquele Celso, não sei o que. É um cara bem famoso lá no mercado livre. Que ele vende microfones profissionais. Paguei, se não me engano, acho que 140 reais, 150 reais nesse microfone. E é a primeira vez que estou testando ele. Ultimamente, eu tenho visto muitos vídeos de outros colegas. Que o som deles, nossa, é muito bom. E eu perguntei, nossa, qual microfone que você está usando? Ah, a gente está usando o microfone do Celso, lá do Mercado Livre e tal. Ah, que bacana. E daí eu falei, nossa, eu tenho esse microfone em casa. Vamos testar agora. Microfone novo com a motoca nova. E vamos fazer o teste de consumo hoje. Vou andar bem de boa, normal. Como se fosse viajar, né? Para passear e tal. Para ver quanto que ela faz. Km por litro. Porque depois da primeira revisão. Já deve estar mais, um pouquinho amaciada. Agora, eu não posso ir muito acima de 7.500 rotações. Até as 7.500 rotações eu posso. Então, 7.500 rotações vai estar uns 140 quilômetros por aí, ou mais. Vamos ver. Testa de Kansama. Agora, esse local aqui ficou muito bacana. O que faltou para instalar na motoca é o antena corta-pipa, que eu já comprei, né? Comprei na quarta-feira, só que ainda não instalei. Preguiça de instalar. E essa região aqui é bem complicada, porque tem muita gente que solta a pipa. Aqui na BR-116, indo para São Paulo. E sempre que eu passo aqui, antigamente com a Tiger, eu sempre levantava uma antena que corta-pipa. Tomara que eu não tenha nenhum acidente. Sexta marcha. 6.500 rotações, vai até 150. Porra, e é bem estável, olha lá. Putzão da moto. 140, porra, tem mais uns 12.000 giros para chegar no limite. Está ótimo. Sexta marcha. Vamos ver. 7.500 rotações. Vai estar quantos? 7.500 rotações, é 160. Porra! É, que mataca gostosa! Agora está 15 quilômetros... 15... Porra! Nessa esticada, o consumo no painel está como 15,1 quilômetros por litro. Está bom, né? Não, está horrível. Agora saímos da BR-116, vamos entrar no contorno, contorno sul. Na verdade, ia entrar no contorno sul lá na 277. Mas daí, como é a BR-116 lá do lado de casa, é do lado de casa, vou para a BR-116. Daqui a pouco, lá no 277, já vai mostrar o trajeto no GPS. Como o trajeto não foi feito por aqui, então o GPS não mostra que é esse caminho. Esse Garmin, ele só mostra o trajeto que você faz, sabe? Por isso que é gostoso. Ó, aqui no guidão está tremido, está tremendo, está tremendo. O GPS está tremendo para caramba ali. Está sendo... Então eu vou ter que comer uma borrachinha nela aqui. Se você usar o celular no guidão, o seu celular vai ficar tremendo, sabe? Com o tempo, o giroscópio e os sensores do telefone podem estragar. Então estragar um GPS que é feito para isso. Agora, se você pegar um celular e colocar aqui no guidão e daí ficar usando ele, nossa, se você passar a mão aqui, você vai ver que está tremendo. Aqueles micro, micro, tremedeiras. E isso, com o tempo, é muito prejudicial ao celular. Por isso que eu não uso o celular como GPS. Além de, se for num dia que é muito calor, quente, o celular ele aquece muito rápido e ele para de funcionar. Por isso que eu sempre uso o GPS dedicado para não ter esse tipo de problema. Aqui está tremendo. Depende da moto, também tem moto que treme mais, outras motos que treme menos, mas no geral é treme. por isso que é bom ter um GPS dedicado para isso. Velocidade de cruzeiro da motoca. Andando a 105, 110 km por hora. Ela fica na faixa de 5 mil rotações. Muito boa a velocidade para viajar. Eu já estou andando assim faz tempo, já faz lá desde o início que eu entrei aqui no contorno e estou nessa velocidade. que está bem confortável, está bem gostoso. Não preciso esticar muito e também não preciso ir muito rápido, quer dizer, muito devagar. Estou na... Estou junto com os caminhões um pouquinho mais rápido que os caminhões. então essa seria a velocidade para viajar 110, 120, mas que isso não precisa porque aí a gente corre o risco de levar uma multa e também as coisas se tornam muito perigosos. Estou aqui nessa estrada indo para Lapa Estou na média de 100 km por hora e o marcador faz tempo que está no 19,8 km por litro. Não abaixa, não aumenta, está igual. Vamos ver se a moto aqui no pedágio paga. Fazia tempo que não vim para cá. Cobrança automática. Vamos ver se tem moto. Moto aqui. 30 km Cadê a moto? Moto ali. Beleza. Os caras fizeram bem estreito para a moto. Mas está valendo. melhor do que pagar. Então o pedágio aqui para Lapa não paga e o caminho é meio estreito. Tem que tomar muito cuidado. Não pode vir muito chutado se não é terreno comprado. Mateus do Sul, Porto União, Porto Amazonas, União da Vitória na verdade. Agora chegamos aqui no restaurante aqui. o cara mané ali. Esses caras. Aqui que é o restaurante. Não sei se está aberto. Está fechado. Acho que está aberto. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se está aberto aqui. Acho que eu vou vamos ver se tem é bonito aqui a Jão. Talvez eu pego ali ali daí consigo ver a moto. bom cheguei aqui agora são 11 horas não está pronto ainda o almoço mas esperar mais meia hora por aí vou ficar sentado nessa aqui e aqui dá para ver a motoca perfeito vou esperar um pouquinho agora sentar aqui passar o tempo agora tomar uma cervejinha a motoca está ali enquanto espera a comida fica pronto e vou tomar uma cervejinha abacaxi cervejinha nada esse aqui é gasosa e está congelada também gelada aí sim hein gasosa bem parece cerveja não mas massa esperando aqui o almoço ficar pronto eu estou com fome já só na gasosa aqui na gasosa o pessoal terminando ali agora são quase meio dia beleza agora abri o buffet aqui vou lá antes que acabe o almoço o e o Aí, agora comido Vamos continuar o passeio Muito bom A comida aqui Tudo em ordem Tudo em ordem Agora estou pesado Agora Ia comer Livre, só que Aquele prato lá Já foi suficiente Opa, não E agora vamos sentido Porto Amazonas E lá naquela cachoeira do Jacaré Agora são meio dia e dez Meio dia e sete Ah, que gostoso Comer, almoçar E andar de moto Tá firme Show O consumo O consumo tá no 20 km por litro E agora a quilometragem tá a 1063 km rodados E a autonomia do tanque Diz que tá a mais 256 km que eu posso andar Não sei Já baixou dois risquinhos Cada risquinho daquele ali equivale a acho que dois Dois litros Não, cinco litros Oh não Puta, agora não lembro Agora A máquina Essa aqui é 20 litros, né Um, dois, três, quatro, cinco 20, é cinco Cada risquinho ali é cinco litros É, boa Como tem 20 litros ali Tem cinco risquinhos Então cada risquinho é cinco litros Cinco vezes cinco, 25 Não Oh, Scheng Você fugiu da aula de matemática, pô Acho que é quatro Então, três Três vezes cinco, quinze Quatro vezes É, quatro litros Cadê risquinho ali? É quatro litros Boa, boa, boa Oh, Scheng Você fugiu da escola, hein Tá louco Isso que dá não fazer conta Então cada risquinho ali É quatro litros Então já foi dois Risquinho Então já foi uns Oito, dez litros Por aí Estamos chegando Na cachoeira do Jacaré Para a esquerda Tem a Palmeiras E para a direita A gente vai para Curitiba Aqui ali é BR-277 E agora o sol saiu forte Que não tem ninguém É ali, ó Aqui, ó Cachoeira Que é bem De frente Não sei como está ali Um pouquinho mais Um pouquinho mais Aí Mas tudo queimado Não sei se é queimado Ou está bem seco Em todo caso A motoca está aqui A cachoeira do Jacaré É bem do lado É bem do lado da pista Aqui, ó Dá para ir de moto Lá, mas Não vou de moto Não Abrindo bastante caminho Essa parte aqui Mostrar para vocês A cachoeira do Jacaré Aqui dá para fazer Um camping selvagem Mas não é tão aconselhado Aconselhado Aconselhável Porque é do lado da estrada Ó, de moto Está para passar aqui de boa É, podia ter Descido de moto Aqui Nossa, está bem seco Poxa, fizeram Queimaram aqui As coisas Dá para descer a moto Até aqui Vou atravessar o rio E ir lá para o outro lado A motoca lá no final E aqui É uma cachoeirinha Tudo queimado A cachoeira Essa água ali É uma água poluída Tá Porque A água desce Desses rios Aqui É tudo fazenda Aqui Prontação Prontação Então o pessoal Joga muito É Produtos de Água tóxica E vai tudo no rio E desce tudo aqui Por isso que Essa parte É Poluída Essas águas Mas Mas o que é bonito É bonito Bem bonito Estou aqui na parte Debaixo da cachoeira Então é isso Essa aqui é a cachoeira Do jacaré Muito bonito Vendo que lá embaixo Está um pouquinho De sujeira Tem muito lixo O pessoal não cuida Cheio de garrafas Aqui Lixo Garrafa Garrafa O pessoal não sabe Não sabe curtir a natureza Daqui a pouco Poucos tempos Os caras vão fechar Fazer uma cerca Aqui Daí não vai ter mais Acesso a essa beleza Aqui Olha a quantidade de lixo Ali Olha a quantidade de lixo Olha o lixo Só lixo O pessoal é muito mal Educado Logo logo Tomara que o proprietário Faz uma cerca Que feche aqui Para proteger Essa área Aqui Porque É preferível Que feche E preserve O local Do que deixar aberto E fica assim Faz isso Vou voltar E terminar O consumo Na motoca Isso aí Cachoeira do jacaré Pena que está Muito lixo O pessoal não cuida Sacanagem Uma coisa que eu descobri Agora Que eu estou meio Decepcionado É que a motoca A 170 km por hora Ela fica sambando na frente Fica muito leve na frente Não dá Não dá Coragem De De andar com ela Nessa velocidade Ó Vamos ver Vamos ver Ó Tá sambando Tá muito Ó Ela tá assim Ela fica sambando Tá louco Não sei se a bolha Que tá com Tá dando esse efeito Mas a 160 Acima de 160 Ela fica sambando Assim ó Fica meio Sambando Então Não sei se é Eu tô triste Ou fico feliz Fica uma moto assim Na Tiger Cara Andando a 180 E 190 Ela ficava super estável Você nem sentia Você nem sentia ela Andando nessa velocidade Agora estou chegando Perto do posto Que eu abasteci Posto Esso Posto BR Que eu abasteci Com o Kleber E agora Vamos fazer A média Do consumo No tanque Pra ver Quantos km A moto Fez Nesse passeio Lembrando Agora Tá marcando 235 km Rodados Que eu rodei Passa a ser a mesma Gasolina Nessa mesma bomba Isso Pra apertar Até Essa parte Aqui Deixa eu ver Que eu tô fazendo Consumo Até essa parte Do branquinho Por favor 10 litros Só Isso Perfeito Aí mesmo Valeu Deu Agora 12 litros Quase Quase 12 litros Vamos considerar 12 litros E agora Vou fazer Só Fazer as contas Fazer o consumo Daí vamos ver Quando dá Agora Vou fazer lá em casa Porque tem que colocar Na curadora Colocar lá Na telinha Fazer certinho Mas deu Quase 12 litros 12 litros Então eu vou chegar em casa Fazer a conta Tem que ter Deu lá E eu já mostro Pra vocês Até daqui a pouco Ah é Esqueci de falar Então deu 235 km rodados E agora A moto Tá com 1177 km Então eu vou chegar em casa Vou dividir esse valor Pelo que tava ali Na primeira passagem E eu divido Com os 12 litros Que tá ali Pra ver Quanto de média Que vai dar Bom pessoal Então eu cheguei Em casa aqui Cafézão Que esse aqui É o cappuccino Muito bom Muito bom Vou mostrar pra vocês O consumo Na motoca Kilometragem inicial Depois que eu saí Da revisão Fiz a primeira revisão Com 925 km por aí Que eu fiz a revisão Ou 920 Que eu fiz a primeira revisão Depois que eu saí Da revisão Dei fui lá no posto Que eu apasteci Lá com o Kleber Lá no posto BR E dei coloquei Gasolina atitivada E hoje Rodei com ela Deu 100.177 km Então total Deu certinho 250 km rodados E daí Abasteci Voltei lá No mesmo posto Abasteci Na mesma bomba Com a mesma gasolina Deu Quase 12 litros Que deu E o consumo Pelo tanque Consumo médio Pelo tanque Deu quase 21 km Por litro Então é isso Esse aqui Foi o vídeo Do consumo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Do passeio Agora vou editar o vídeo Quer dizer Vocês estão vendo O vídeo já está editado Mas eu ainda Eu cheguei nesse momento Voltando no tempo Vou editar o vídeo ainda E daí Deixar Agora são Quase 10 Para as 4 Da tarde E o Talvez lá para as 6 Da tarde E vai estar pronto O vídeo Então você vai estar Assistindo Umas 7 Da noite E eu estou Na tarde Voltei Voltei no tempo Entenderam Coisa de louca Então é isso Se você chegou até aqui Obrigado Pelo Apoio Para a presença E Curta o vídeo Também Se vocês Não se esquecem De curtir o vídeo Se tiver alguma dúvida Comentem Tem lá no Instagram Também Lá no Instagram Se vocês conseguem Mandar mensagem Diretamente para mim Que fica mais fácil De eu responder As dúvidas Então Se você não me segue Lá no Instagram Vai lá e entrar No Instagram É RUTAS EBR De tudo junto RUTAS EBR Vai lá Beleza Um abraço Bom pra semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo